Nosso próximo exemplo, a farmácia do hospital trabalha por unitarização de dose, é o mesmo exemplo de dose do anterior. Ah Dani, e se a farmácia não trabalhar por unitarização de dose? Quem vai fazer isso aqui é a enfermagem. Esse mesmo cálculo, essa mesma preparação, a enfermagem, essa mesma quantidade tem que chegar no paciente, ok? Se vai ser a farmácia que vai preparar ou vai ser a enfermagem, vai depender do tipo de dose que o hospital trabalha. Aí lembrem do roteiro passado, dose coletiva, dose individualizada ou dose unitária. Dentro da dose unitária, que é aquela que chega no horário, a gente tem a unitarização de dose, que é quando a farmácia prepara e não a enfermagem, tá? Vamos lá, o importante é a gente entender como que isso é feito, né? A prescrição pede uma ampola, opa, agora foi para injetável, será que muda o raciocínio? A ampola diz que tem 20 miligramas a cada 2 ml. A dose pedida é de 6 miligramas. Quanto que a enfermagem vai, ou a farmácia no caso, né? Porque a unitarização somos nós que fizemos. Quanto que a farmácia vai sugar na seringa? Porque na unitarização a gente manda a dose, pronta. E aí a farmácia suga e manda a seringa. Ótima minha seringa, olha que perfeição. Pronta. Quanto que eu vou sugar para mandar isso preparado com a etiqueta para o paciente? Vamos lá. Isso aqui tá bem direto, né gente? Eu vou pegar a ampola na mão, tá escrito lá, na embalagem, que é 20 miligramas por ml. Então, essa é a primeira verdade. Essa verdade é que está escrito na embalagem da minha ampola. E o médico prescreveu 6 miligramas. Essa, gente, é direta. Cadê a minha verdade? 20 miligramas a cada 2 ml. Vocês entendem que quando é ampola, quando é xarope, lembra que a forma farmacêutica é líquida? Por isso que eu vou sugar em ml. 20 miligramas a cada 2 ml, quanto que ele quer? A minha verdade aqui, ó. 6 miligramas, unidade embaixo de unidade. x. Multiplicação em cruz. 20 vezes x é igual 2 vezes 6. 20 vezes x é igual 2 vezes 6. 12. x é igual 12, dividido por 20. Opa! Coincidência de número? 0,6. Certo, Dani? Acabamos? Não. Não chegou na unidade. Sem unidade não existe. Só unidade é só um número. Sem unidade eu posso entender o que eu quiser. 0,6 estojo. 0,6 celulares. 0,6 computadores. 0,6 o que eu quiser. Então, o que eu ponho aqui? 0,6 o que? Unidade embaixo de unidade. 0,6 ml. Isso significa que a farmácia, ou a enfermagem, se for outro tipo de dose, vai quebrar a ampola. Então, tá aqui a minha ampola linda. Eu desenho muito bem, como vocês sabem. Minha ampola tá aqui. Tá? Eu vou quebrar a ampola. Pego a minha seringa. Seringa. Sugo 0,6 ml daqui. Encho a minha seringa com 0,6 ml. Fecho isso. A gente tem um material que trava pra não abrir essa ampola. etiqueto e manda essa dose pronta pra enfermagem. Ok?